Olá, e bem-vindo a mais uma aula de otimização em Júlia. Hoje é a primeira aula de otimização linear, onde a gente realmente vai entrar no assunto. A última aula foi aula de revisão. Idealmente você viu aula de otimização não linear, mas caso eu não tenha visto, a gente começa aqui. A minha recomendação, e eu provavelmente vou colocar isso na playlist, é que você assista a aula de modelagem. Embora ela seja para otimização não linear, ela começa com otimização linear. E eu vou fazer aqui, inclusive, uma parte daquela aula. Então vamos lá. Modagem de tela. Então, o problema de otimização, ele pode ser escrito essencialmente como minimizar uma função onde todo elemento que você vai avaliar está em um certo conjunto. Então, essa função é o seu objetivo. E esse conjunto são suas restrições. Eu coloco minimizar, que é o padrão da otimização, mas dependendo da área você vai ver maximizar, dependendo da modelagem você vai ver maximizar. Não faz diferença. Portanto, você vê que se você colocar maximizar menos f de x, dá a mesma coisa. Então, a modelagem é geral o suficiente da maneira escrita. E as restrições, esse conjunto ômega, aqui para deixar mais claro, é um conjunto, um subconjunto do Rn. Esse conjunto ômega, ele pode ser de diversas maneiras, tá? Então, na aula que eu comentei, que eu vou pedir para você ver, você viu, que eu vou assumir já que você viu, na verdade, na aula que eu comentei, você viu que a gente tem várias opções para a função f, para o conjunto ômega, e você cai em diversas áreas diferentes da otimização. Então, aqui a gente vai estar focado em a função f ser c transposto x, que é linear, e ômega ser feito de restrições lineares. Certo? Essa é a parte específica que a gente vai estar avaliando. Muita, muita coisa muda quando você aceita que o seu conjunto e a sua função são dessa maneira, são simples. Não acho que eu não deixei explícito ainda como é que é a cara de ômega, porque a gente vai discutir isso um pouco. Muita coisa muda, muita coisa simplifica bastante. E por outro lado, como as coisas são simples, você consegue avançar mais nela. Então, não é porque a área é simples de você escrever, que ela vai ser muito mais rasa. Otimização não linear, por exemplo, a gente passa muito tempo na base para poder chegar em alguma coisa. E aqui, otimização linear, você começa com... Toma um monte de coisa já, mas para você aprofundar é muito difícil. Tanto é que os melhores algoritmos até hoje continuam sendo feitos pelas mesmas pessoas, mais ou menos. Claro, eu tenho algumas versões livres, mas os grandes competidores são os mesmos há um tempo já. Porque para você fazer uma coisa nova, você tem que passar por toda a parte anterior, e é muita coisa, tá? São 30 anos de melhorias e tudo mais. Espero que a gente consiga fazer um pouco desse estudo juntos. Eu não sei as coisas muito avançadas dessa área, e é uma das motivações que eu tenho para fazer essa disciplina, é estudar essas coisas avançadas. Ok? Vamos ver até onde a gente vai. Então, beleza. A ideia é que a gente tenha restrições lineares. Então, o que eu quero dizer com restrições lineares? Primeiro, uma função linear é isso aqui. Linear em x. É linear em c também, mas isso não faz diferença. A nossa variável é o x. O que quer dizer linear? Eu falei na última aula, o gradiente da função é uma constante. Mas o que é mais importante é você perceber que linear é... Se você coloca o dobro de algo, você recebe o dobro do resultado. metade... quer dizer metade. E assim por diante. Cinco vezes mais quer dizer cinco vezes mais o resultado. O que isso quer dizer? Você vende uma cadeira a 30 reais. Se você vender duas cadeiras, elas vão estar... vão te dar duas vezes 30 reais, 60 reais. Mas você não vende meia cadeira, certo? Essa é uma diferença importante. se você tem um... alguma coisa com peso, sei lá, quilo de farinha, você pode colocar um quilo, 500 gramas, que é meio quilo, 200 gramas, 0,2 quilos, e assim por diante. Então você tem essas medições em níveis diferentes. Você vai fazer uma ração, coloca tantas gramas de... vamos dizer, de osso. Sei lá, tantas gramas de osso vão te dar tantas gramas de proteína. Se você dobrar o número, a quantidade de osso, você vai ter o dobro da quantidade de proteína. Se você triplicar a quantidade de osso, você vai ter o triplo da quantidade de proteína. Então você tem uma dependência direta da quantidade com o resultado. Então essa quantidade direta é extremamente importante. Então quando a gente está falando linear, a gente está falando isso. Então isso quer dizer do termo matemático que você tem uma constante vezes o valor. Ou para ser mais exato ainda, você pode pegar esse valor x, você tem alfa x. Então um alfa dado qualquer. Você pode calcular essa conta e acrescentar no seu resultado. Note que eu falei do caso da cadeira. Meia cadeira não vale. Então esse problema de otimização não é linear. Isso é verdade. Mas tem uma área muito ligada à otimização linear que é a otimização inteira. E a inteira mista. E aí a gente precisa de toda a parte linear para falar da parte inteira. E o que a gente vai fazer agora no começo, quando a gente for falar de exercícios, quando a gente for falar de exemplos, é assumir que esses exemplos que são inteiros, na verdade, são lineares. E a gente vai ver depois que faz muita diferença essa simplificação e que na prática você não pode fazer ela. Mas para os exemplos simples a gente vai fazer. Inclusive, vejam os vídeos de modelagem jump que eu tenho, onde eu expando um pouco sobre isso. Ok. Então, o que eu estou pensando aqui, linear em x tem um vetor a, eu tenho o vetor a do rn, o que eu posso fazer com esse vetor a e com o vetor x que vai ser linear? a transposto x. É isso. E o que eu posso fazer com isso que me dá restrição? Eu posso fazer três coisas. a transposto x maior ou igual a 1b, a transposto x igual a 1b e a transposto x menor ou igual a 1b. É isso que a gente vai ter no nosso problema. A gente vai ter uma minimização de um c transposto x que pode virar maximização, não faz diferença. E um monte de coisas que são ou coisa linear em x maior ou igual a 1b, coisa linear em x igual a 1b, coisa linear em x menor ou igual a 1b. Um monte desses. Tá? Ok. Vamos começar com um exemplo. Você já viu esse exemplo se você realmente assistiu aquele vídeo. É o exemplo de Alice e Bob, dois ex-alunos que desistem de tudo e vão vender a arte na praia. Então o que eles fazem? Eles vão para a praia, eles compram miçanga e eles vão fazer pulseiras e colares de miçanga. Tá? Então você tem pulseiras e colares. Ok. As pulseiras e os colares eles têm preços de vendas diferentes. Aqui os valores são irrelevantes. O importante é só colocar algum número nas coisas. Vamos dizer que ele tem 20 reais cada por cento e 50 reais cada colar. E eles têm custo de material diferente. Então aqui o material. vamos falar que aqui vai gastar 50 miçangas e aqui vai gastar 120 miçangas. Além disso, você tem o tempo de preparo. Aqui o material em miçangas. é a unidade miçangas. Tempo de preparo. Vamos dizer que você vai levar 4 horas para fazer uma pulseira e para fazer um colar umas 10 horas. Esses valores eu escolhi muito melhor lá naquele exemplo porque eu passei tempo trabalhando nele. então se você quiser com valores mais interessantes que funcionam recomendo olhar lá. Mas aqui a ideia vale. E só para deixar um pouco diferente do que tinha lá vamos dizer que eles têm demandas de produção disso daqui. Então eles têm clientes que ligam para eles e falam a gente quer tantas miçangas a gente quer tantas pulseiras a gente quer tantos colares. Vamos dizer que eles têm três colares que eles precisam fazer eles têm sete pulseiras que eles precisam fazer e eles podem fazer a mais e vender a quantidade extra por exemplo. A gente está simplificando bastante. Qual que é o objetivo deles? Ganhar o máximo de dinheiro. Então vamos assumir que eles não têm custo por enquanto e só falar que eles têm a vontade de ganhar esse dinheiro aí. Se eu não falar que não tem custo eu não uso material para nada. Então vamos falar que eles têm o custo de comprar o material. Que a miçanga é mas o custo de miçanga é fixo. Eu estou fazendo aqui inclusive exatamente como eu preparo minhas aulas eu planejo sol por cima e aí eu vou deixando os detalhes para ir preenchendo depois que eu acho mais interessante. Então o que eu quero fazer é eu tenho limite de tempo eu tenho demanda mínima para ser satisfeita eu tenho gasto de material também mas eu não tenho limite de material então a nossa simplificação vai ser que eu tenho uma quantidade máxima de material que é 600 miçangas pronto é uma simplificação e deixa a gente fazer alguma coisa então vamos lá eu vou dizer que a quantidade de miçanga que eu vou produzir desculpa a quantidade de pulseira que eu vou produzir é um x p e a quantidade de colar que eu vou produzir x c tá é isso daqui que eu quero fazer o meu objetivo é maximizar o meu lucro isso quer dizer a quantidade que eu ganho quando eu vendo a pulseira e essa é 20 vezes o xp e 50 vezes o xc em reais quais são as restrições que eu vou colocar eu vou dizer que eu tenho uma restrição de tempo de 40 horas cada um deles então eles têm 80 horas na semana para trabalhar eu tenho limitação de material que eu coloquei de 600 miçangas e demanda não é uma limitação é um requisito de atendimento então minha restrição primeira restrição é que eu tenho limite de miçanga então meu limite de miçanga vou colocar assim que eu tenho dois meu limite de miçanga olha para cada produto que eu tiver eu vou gastar 50 miçangas e 120 miçangas para pulseira e colar respectivamente então eu vou ter 50 vezes o número de pulseiras que eu fizer e 120 vezes o número de colares que eu fizer essa é a quantidade total de miçanga que eu tenho veja que se você fizer as unidades isso pode ajudar um pouco a você chegar onde você quer o material que eu gasto é por pulseira e por colar então a miçanga por produto e aqui o XP e o XC são os produtos então se eu fizer 50 miçanga por produto vezes XP que é o produto sobra a miçanga então eu sei que 50 XP mais 120 XC está na unidade de miçangas então isso é limitado pelas 600 miçangas que eu tenho ok note que deixa eu ver se ele atende a demanda 3 vezes 120 dá 360 e 7 vezes 50 dá 350 então esses 600 que eu coloquei já não funcionaria vamos arrumar vamos colocar 800 800 inclusive se eu colocar 800 ele atende justamente a demanda é apenas isso vamos colocar 2000 logo fica interessante pronto então isso aqui eu posso apagar então o limite de miçangas que eu tenho é esse eu tenho até 2000 miçangas para usar e a quantidade que eu vou usar é essa minha outra restrição é o limite de tempo inclusive aqui 7 vezes 4 dá não devia ter deixado quanto é difícil 28 mais 30 tá bom então aqui vai dar certo então quantas horas por pulseira 7 7 horas por pulseira vezes pulseira 3 horas por colar vezes colar eu tenho 80 apenas além disso eu preciso fazer e agora atendimento eu preciso fazer 7 pulseiras e 3 colares beleza essas são as restrições que eu tenho aí note que eu não tenho nenhuma restrição de igualdade tá bom restrição de igualdade acontece muito quando você tem balanço entre coisas a gente pode fazer outro exemplo depois restrições de limitação acontecem bastante você tem limitação para se não você pode explodir com o seu valor sua função objetivo e de atendimento você tem porque as vezes você tem maneiras melhores de fazer alguma coisa mas você precisa atender algumas restrições por exemplo demanda que são que atrapalham digamos assim mas tem que ser cumpridas beleza bom isso é um exemplo é um problema que eu fiz muito simples de modelagem aqui sem muito estresse vou fazer um outro mas antes de fazer um outro vamos só mostrar a maneira tradicional que eu faço modelagem e aí essa próxima que eu vou fazer eu já vou deixar mais geral tá então essa maneira de modelagem é a maneira que eu mais vejo as pessoas fazendo não sei se de novo só explicar uma coisa não é simplesmente modelagem se você buscar modelagem ou modelagem matemática não é suficiente tá então é modelagem de otimização tá modelagem matemática de otimização ou de programação linear ou de logística da área específica que você estiver trabalhando de planejamento de produção então não é não estou generalizando toda a área de modelagem mas nessa área especificamente a maneira que as pessoas normalmente fazem é primeiro você enuncia os conjuntos depois os parâmetros e por fim as variáveis ok enuncia essas três pessoas você tem que montar essas três e aí quando você montar isso claro aí você coloca o objetivo não precisa ser nessa ordem mais é e restrições inclusive eu vou colocar os dois juntos que aí você não precisa colocar na ordem mas eu costumo ver objetivo depois restrições mas não é necessário é o que faz sentido então se você for ver artigos muitos deles fazem exatamente nessa ordem a gente não fez isso com o nosso exemplo simples então vamos fazer um exemplo um pouquinho mais complicado não muito e mostrar essa situação e aí eu vou descrever ele aqui o nosso problema você tem obviamente eu não quero fazer um textão aqui então deixa eu tentar explicar o problema antes de sair fazendo o textão de novo esse exemplo você consegue ver ele em jump mas aqui eu vou explicar ele um pouco melhor talvez na aula 4 eu acho 3 ou 4 de jump você tem várias fábricas você provavelmente deve estar fazendo dinheiro você tem várias fábricas essas fábricas produzem vários produtos você precisa pegar esses produtos e entregar no seu distribuidor final digamos que tem a fábrica e você vai mandar para a fábrica de produtos eletrodomésticos e aí você vai mandar para as suas lojas Casas Bahia e outras lojas eu não lembro mais Casas Bahia não está financiando esse vídeo mas podia além disso para ter uma graça você tem no meio do caminho hubs onde você pode receber produtos e mandar produtos tá vamos dizer que cada fábrica vai estar produzindo uma quantidade recorrente de cada produto então existe uma produção do produto na fábrica está soltando o produto a cada semana digamos assim e existe uma demanda de cada produto nos distribuidores finais beleza então a gente tem alguma coisa que a gente precisa dar vazão nas fábricas e a gente precisa receber essas coisas nas lojas finais a gente pode chamar de fábrica e lógica legal isso daí já é interessante a gente pode deixar mais complicado será que a gente quer deixar mais complicado agora isso já vai dar uma graça boa vamos deixar assim por enquanto daria para deixar mais complicado se a gente colocasse volume dos produtos e limitação no caminhão por exemplo ou só limitação no caminhão de quantidade mas não vamos fazer isso agora não então beleza o nosso problema é as fábricas produzem elas vão mandar para hubs e aí você vai mandar para as lojas existe a questão de distância então vamos falar que esse é o nosso custo vai ser um problema de logística essencialmente e vamos assumir que a quantidade produzida é exatamente a quantidade que as lojas precisam a gente pode controlar digamos assim estou aqui fazendo 700 mil pontos essas são as fábricas você tem hubs são pequenos diamantes e você tem as lojas finais vou fazer x por motivos você não vai mandar direto para as lojas provavelmente é uma possibilidade você ter um hub e uma fábrica no mesmo local uma maneira de você simplificar a modelagem mas a priori a gente tem a fábrica que vai produzir uma quantidade gigantesca vai mandar para hub e a hub vai distribuir para uma quantidade grande de lojas então se a fábrica tivesse que mandar em caminhões menores ia ser pior você tem caminhões muito grandes containers por exemplo que mandam para os hubs os hubs abrem aquilo e colocam em furgões para as pessoas beleza ok essa é a nossa brincadeira inclusive eu não mudei a cor das lojas e aí como é que funciona para você fazer essa modelagem tá porque falei isso daqui eu sei o que eu tenho a gente vai ter uma produção então aqui tem a produção a gente tem uma demanda e como eu falei existe a questão de distância então para qualquer ponto que você escolher você tem uma certa distância de um ponto para o outro eu vou marcar de azul os que interessam a gente tem de cada ponto branco cada círculo branco cada fábrica para cada hub para decidir se vai mandar para lá ou não certo de onde vai mandar eu não estou colocando todos eles só alguns aí você tem depois que ele recebeu no hub para cada um dos clientes onde ele vai mandar certo uma coisa que você poderia fazer se esse problema fosse real é realmente ignorar alguns dos clientes se a distância é maior do que 2 mil quilômetros eu obviamente não vou ser responsável por aquele cliente então você tem zonas além disso as zonas vão ter interseção senão você não precisaria decidir nada então a gente tem para cada fábrica e cada hub então para uma fábrica e um hub que você escolher qualquer existe uma distância para cada hub e cada loja existe uma distância nosso objetivo é percorrer a menor distância total somando todas as distâncias percorridas beleza e a gente vai dizer que por motivos isso depende por produto então se eu mandar dois produtos e mandar três produtos isso tem diferença mesmo que o caminhão vá só com dois produtos isso de novo uma simplificação então se eu mando dois produtos se eu tenho um custo de distância e para um produto eu mandar dois é o dobro do custo mandar três é o triplo do custo e assim por diante então é linear nessa distância fantástico então como é que eu faria agora sabendo as coisas que eu tenho eu ia começar a colocar alguns índices tá então que é o que eu falei primeiro você tem os conjuntos então eu tenho várias fábricas então eu sei que eu preciso de um conjunto de índices para as fábricas então vamos lá conjuntos na prática você vai e volta vai e volta até você chegar na modelagem correta aqui talvez por eu já ter experiência eu acabe achando já de primeira mas eu não garanto eu vou dizer que eu tenho um conjunto de fábrica se você está num software específico você as vezes consegue dar nome para cada uma delas aqui a gente vai fazer o mais simples que é dar número um até o máximo você vai ter um conjunto de fábricas que eu vou usar um F caligráfico mal feito esse conjunto é dado por um dois até um valor máximo aqui que eu vou colocar com N maiúsculo F e eu vou dizer que a gente vai usar o índice I tá e aí isso é uma coisa interessante por que que eu estou usando o índice I aqui eu quero eu quero escolher uma cor para esse índice I também eu vou colocar de laranja tá por que que eu estou usando o índice I não precisa usar o índice I sempre que você vai falar da fábrica se você usar o mesmo índice no entanto é mais fácil de você lembrar dela eu poderia usar o índice F tá é uma coisa que as vezes as pessoas usam o índice com o mesmo nome que a que a que a coisa que você está modelando né no caso fábrica se eu usar F mas eu evito usar os índices que não são os mais tradicionais então I J K L eu costumo usar S T as vezes T é tempo é sempre bom é quando começa a faltar e você pode começar a olhar P Q R enfim se você começar a usar o mesmo índice só que com tipo I barra e chapéu você sabe que você está em maus lençóis aí você tem que começar a fazer como se fosse uma linguagem de programação e colocar um nome maior para as coisas é é uma possibilidade então primeira fábrica segunda coisa hubs então nos hubs a mesma coisa eu vou definir o índice para ele já vou escrever aqui que eu vou usar o índice J e eu vou usar o conjunto H vale gráfico por que não até N H então eu vou usar I J e claro para as lojas eu vou usar o índice K K pertencente a L caligráfico o H e o F eu fiz mais ou menos mal feito mas o L eu tenho mais prática de fazer caligráfico beleza então eu tenho o conjunto já agora a pergunta é são suficientes não sei a priori eu não sei eu vou continuar modelando se não for eu volto às vezes eu tenho que mudar por enquanto vou deixar esses três e provavelmente vão ser suficientes por que? porque não tem mais nada que eu estou olhando aqui que literalmente indexa as coisas eu tenho distâncias mas a distância é de fábrica para hub então quem que é a base dessa coisa? a fábrica e o hub eu tenho produção por fábrica eu tenho demanda por loja então não tem nada que parece estar precisando por exemplo se tivesse isso aqui fosse variável por tempo por semana eu ia ter a demanda da loja por semana então você tem indexação em loja e semana então eu ia precisar de mais um índice para o tempo aqui por enquanto a gente não vai ter vamos simplificar parâmetros então os parâmetros normalmente você teria um texto para você ler ou a história do cliente as demandas que você conversou com o cliente você foi anotando para você se basear aqui é baseado na história que eu contei para você então a gente volta nela o que eu falei é que eu tenho a produção inclusive eu vou fazer da maneira tradicional vou deixar um espaço para colocar a variável e o que ela significa a produção da fábrica I ok? qual que vai ser a produção da fábrica I? então a gente tem que escolher uma variável para essa produção aqui não tem problema de eu escolher um P I então eu sei que toda fábrica produz I produtos inclusive eu falei que a gente teria vários produtos aqui é mais uma coisa que a gente pode colocar para simplificar a gente pode imaginar que todos os produtos são iguais eu vi P de produção e eu lembrei que a gente poderia ter produtos diferentes mas vamos imaginar que a gente só tem um produto uma TV por exemplo imagina que a gente é a Sony então PI produção da fábrica I isto é quantas quantidade produzida na fábrica I então eu vou escrever quantidade produzida na fábrica I ok o hub produz alguma coisa? não tem alguma demanda? não a gente tem no entanto a demanda K então aqui eu vou escrever inclusive quantidade demandada pela loja K ok? então agora sim fica interessante eu tenho na loja K uma demanda ok parâmetros são isso você tem variáveis variáveis não é o nome certo você tem na matemática a gente acaba chamando isso de variáveis por isso que eu quero falar variáveis mas você tem letras você tem descrições das coisas que você vai usar no seu modelo aqui PI quer dizer que ela é indexada em um índice só é um vetor DK ela é indexada em um índice só é um vetor eu poderia ter indexação em vários índices inclusive eu vou ter agora um desses que é qual que é a distância que eu vou percorrer de cada fábrica para cada hub e aí eu vou usar C para essa distância vou inclusive deixar esse C aqui então a distância da fábrica I para o hub J então qual que é a distância dessa fábrica para esse hub J então essa distância vai depender do I e J é uma matriz é um C e J a mesma coisa para a distância da no caso do hub J para a loja K não posso usar C de novo porque C já foi usado se eu escrever C J K ah mas o índice é diferente não não pode pensa que é igual a computação se você colocar o mesmo nome para a variável vai dar erro embora você esteja indexando diferente não vai funcionar uma alternativa é você dar C0 por exemplo C1 e C2 foi o que eu fiz no vídeo lá aqui eu queria fazer alguma coisa um pouco diferente para não ficar então eu vou deixar C e E porque eu já usei D ali em cima e não é IJ é JK ok vamos lá o que eu preciso descrever eu preciso descrever quanto que a fábrica produz eu preciso descrever quanto que a loja demanda eu preciso descrever a distância da fábrica para o hub e do hub para a loja eu tenho essas quatro coisas tenho mais por enquanto não consigo lembrar de mais nada talvez seja só isso defini isso daqui tudo eu tenho que definir as variáveis variáveis também chamada de variáveis de decisão são as variáveis que eu preciso decidir tá por que a gente fala variáveis e se você escolher valor para elas você tem uma não vou falar resposta solução seria o nome que a gente vai ver que é o nome real na área para isso apesar de não ser a solução do problema é uma solução acho que a maneira mais correta de falar é que você teria uma proposta tá então se você chegar hoje na empresa e você for ver o que eles estão fazendo você vai perguntar e aí o que você vai produzir essa semana ele vai te falar vou produzir isso daqui como é que você decidiu a gente pegou o que a gente produziu semana passada produzir não desculpa para onde você vai mandar as coisas e onde você vai receber elas a gente vai fazer assim vai mandar tudo para esse hub esse hub manda para essas lojas como é que você decidiu a gente foi olhando no passado cresceu assim e ficou assim então funciona certo isso quer dizer satisfaz a demanda satisfaz a produção vai dar um custo então isso daí é viável não quer dizer que é ótimo tá então a gente tem essas coisas que a gente pode colocar no nosso programa e ver exatamente o valor que daria tá se você falar faz esse caminho quanto que eu vou gastar você consegue ver o valor então por isso que são variáveis são variáveis nesse sentido é uma função que depende dessa variável tá e ela é de decisão porque você vai decidir elas otimizando então quais são as variáveis de decisão aqui as variáveis de decisão são primeiro eu estou produzindo um monte de coisa na fábrica e eu preciso pegar toda essa produção e mandar para hubs eu não necessariamente preciso mandar para um hub só então se eu estou produzindo 100 produtos eu posso mandar 20 para um hub 30 para o outro 50 para o outro desses hubs eles podem pegar e quebrar mais vezes então eu tenho a produção total sendo dividida para vários hubs todos os hubs se você considerar que zero pode ser incluído então eu preciso ver a quantidade que eu vou mandar para cada hub a quantidade que a fábrica manda para o hub j então essa é a primeira coisa que eu preciso decidir quantidade de produto da fábrica i para o hub j e eu vou dar o nome tradicional x x e j então esse x e j é a quantidade de produto vai de i para j e naturalmente a outra quantidade que eu preciso de mandar decidir é a quantidade de produto do hub j para a loja k e aqui eu vou chamar de y j k pronto essa é a descrição tradicional na ordem que a gente está fazendo preciso decidir mais alguma coisa agora não nessa versão do problema que a gente está atacando não é só isso agora o modelo em si então qual que é o meu objetivo então de novo qual que é o objetivo do cliente que ele gaste o mínimo possível com transporte então o gasto que a gente combinou era que cada produto que eu mandar por uma rota vai ter um valor proporcional à distância daquela rota tá se essa proporção é a mesma para todas as rotas você pode ignorar qual o valor da proporção que é o que a gente vai fazer e multiplicar exatamente pela distância que você está percorrendo então se eu mando a fábrica 1 para o hub 1 a quantidade a quantidade de produtos que eu mandar a quantidade de produtos que eu mandar nessa rota tem que ser multiplicada pela distância dessa rota ok então eu tenho que se eu mando do fábrica 1 para o aqui eu vou apagar depois da fábrica 1 para o hub 1 tem que multiplicar pela distância do 1 a distância do c do 1 para o 1 se eu mando da 1 para 2 tem que multiplicar pela distância da 1 para 2 e assim por diante da 1 para 1 1 para 2 1 para 3 2 para 1 2 para 2 2 para 3 então qual que é o meu objetivo? primeiro que eu quero minimizar segundo que eu vou escrever com somatórios somatórios quer dizer apenas que você repete os índices e você soma para cada um dos termos diferentes que vai aparecer infelizmente eu não vou voltar na definição básica de somatório então eu tenho x e j e o c e j note que eles tem o mesmo índice não é porque eu escolhi de sacanagem para que seja fácil lá no começo eu falei quando for fábrica vai ser i quando for hub vai ser j a coprodução que vai ser enviada da fábrica i para o hub j é o x e j o custo da fábrica i para o hub j é c e j então eles combinam direitinho às vezes não fica tão claro aqui a gente está no caso muito muito bom de escrever então o meu índice i ele pertence às fábricas não sei escrever fábrica caligráfico e o meu índice j aos hubs ok pronto é isso que eu gasto mandando as fábricas para os hubs mais literalmente mais quanto eu vou mandar pela mesma lógica que a gente acabou de descrever de cada hub para cada loja aparecendo um 2 ainda aparecem um 2 mas enfim jk e jk esse é o nosso objetivo minimizar esse gasto veja se você esquece o problema não olha para o problema olha só para cá fala vamos resolver esse problema aqui minimiza isso foca a solução primeiro se você ignorar completamente tudo e só olhar para a variável x e y inclusive vou colocar x e y aqui você poderia colocar x e y menos infinitos então vamos vamos resolver pelo menos um pouquinho que ok não pode ser infinito tem que ser limitado em 0 porque é uma quantidade então não pode ser negativo inclusive isso vai ter incluído nas nossas exceções tá 0 em tudo então então é só não mandar nada e eu vou gastar 0 beleza esse é o motivo pelo qual você tem que atender a demanda porque senão você pode simplesmente não atender você não gasta nada é mais barato certo é mais barato não atender a demanda obviamente se você não atende a demanda você vai ter um outro custo em outro lugar esse outro custo em outro lugar não aparece aqui nessa modelagem então por isso que tem a restrição da demanda ela está em ela está impedindo de que você faça uma coisa aqui e tem um motivo para ela estar embutida nesse problema então o objetivo é esse nossa próxima restrição nossa próxima não né nossa primeira restrição é vamos começar com atender a demanda então atender a demanda do lado direito então vamos começar com como é que eu vou falar isso vazão vazão da fábrica eu falei que a gente ia produzir tudo o que a gente precisa para a demanda tá mas para deixar interessante vamos fingir vamos imaginar que nada impede que eu produza mais eu não vou assumir que eu tenho estoque já guardado não vou assumir que eu vou guardar estoque e vou ter custo para isso são situações reais mas por enquanto eu vou só simplesmente assumir que a quantidade que eu produzo ela vai é ela vai ser suficiente para atender a demanda então a restrição que eu tenho aqui é que eu mande tudo isso daqui para frente eu estou achando que eu não preciso nem dessa restrição explicitamente aqui vamos começar pela demanda talvez seja mais fácil fazer a demanda primeiro porque a demanda é o problema seguinte quanto eu receber isso então vamos vou conseguir falar da fábrica aqui sim então eu tenho uma fábrica e está aqui o que acontece é que eu tenho vários hubs então eu tenho vários hubs aqui x e 1 x e 4 e assim por diante a quantidade que eu mandar aqui não pode ser maior do que o que eu produzo então essa que é a restrição eu coloquei vazão da fábrica mas eu acho que agora eu tenho a noção de que eu tenho a limitação da fábrica não é nem a questão que eu quero dar vazão que eu produzo é mais a questão de que eu não posso usar mais do que eu tenho se eu tiver uma fábrica muito próxima de um hub que atende muita gente o ideal seria que a fábrica produzisse tudo mas pode ser que eu não tenha produção então eu vou dizer que a quantidade que eu somar aqui certo então a somatória dessa produção x e j isso é para uma fábrica então eu estou somando para todos os hubs que eu vou entregar calma para todos os hubs que eu vou entregar não pode ser maior do que o quanto eu produzo nessa fábrica então eu tenho uma limitação da produção da fábrica não posso mandar mais do que o que eu tenho isso é para cada i das fábricas beleza? então essa é uma maneira muito comum da gente escrever a restrição toda vez que aparece um índice aqui é a maneira correta de fazer toda vez que aparece um índice numa equação ele tem que ter a referência o j está no somatório então aqui eu não consigo apontar vamos usar o mouse então vamos lá aqui certo tem um i e um j então eu preciso account tá eu preciso responder que exista preciso garantir que eu esteja falando em algum momento quem que é i e quem que é j falo olha estou somando para todos os j então isso daqui expande para não ter j mais vira x i um mais x i dois mais x i três tananana então beleza sobrou i aqui e aqui então tem que falar quem é i para todo i das fábricas é importante falar poderia acontecer de uma fábrica ter estoque e outra não então teria duas restrições diferentes limitação da fábrica quando tem estoque limitação da fábrica quando não tem estoque então seriam duas restrições diferentes seria duas seria uma partição do conjunto f tá não escreva uma equação inequação no caso sem falar uma restrição mais geral sem falar quem que são todos os índices a função objetivo também né mas aí é mais fácil eu acho a primeira coisa é essa a segunda coisa é a demanda da loja então a demanda da loja por enquanto a gente vai assumir que está tudo indo bem e que os hubs tem o que a loja precisa era verde né e a loja fala assim eu preciso de 20 tv aí o hub 1 fala toma 7 o hub 2 fala toma 5 o hub 3 fala toma 2 e assim por diante até completar ok obviamente a escolha vai ser feita a minimizar o custo de entrega né então demanda da loja essa daqui isso quer dizer que todas as hubs o que eu somar o que eu somar do que a hub mandar para minha loja tem que satisfazer logo ser maior que a demanda da loja e aqui eu estou somando nos hubs de novo beleza aqui para todo k em l caligráfico então para toda loja eu vou mandar vou mandar não para cada loja eu vou pegar tudo que os hubs estão mandando para ela para poder atender meus clientes beleza do ponto de vista logístico faz sentido que seja uma loja só beleza até faz mas a gente não está preocupando com isso a gente está preocupando só com com a parte mais simples disso tudo beleza de novo eu preciso atender 20 clientes recebi 30 tvs qual o custo disso aqui nessa restrição não teria problema na restrição da fábrica também não se ela consegue atender vai custar na hora de minimizar tá então estou minimizando se eu vou mandar 20 tvs ou 30 vai fazer diferença vou preferir mandar 20 só porque a demanda de 20 então essa é a demanda da loja então beleza eu falei que os hubs tem que receber uma quantidade e e e as lojas tem que receber uma quantidade agora eu preciso tomar cuidado com uma coisa do jeito que está poderia ser que a hub 1 recebe 30 tvs e a hub 2 não recebe nenhuma aí a hub 1 não manda nada para a loja e a hub 2 manda 30 tvs que ela não tem certo em nenhum lugar eu criei uma variável para quanta coisa tem na hub porque eu consigo escrever explicitamente esse valor aqui então não achei necessário poderia até fazer isso não quis fazer não achei necessário então eu preciso controlar quanto tem na hub de alguma maneira e a maneira é simples certo então aqui é o balanço ou balanceamento você tem uma hub e você tem que garantir que tudo vamos desenhar primeiro tudo que ela receber tem que sair ok de novo pode ser que ela receba mais do que ela manda mas não faz sentido ela guardar então nesse caso para deixar claro que ela não vai guardar nada eu vou usar igualdade e também para poder usar uma igualdade em alguma delas então quanto que ela recebe você olha para todas as fábricas que vão mandar coisas para ela então para cada soma todas as fábricas o que ela está mandando é isso aqui tem que ser igual a tudo que ela manda para todas as lojas isso para toda hub então se você somar todo mundo aqui certo estou passando mouse aqui se você somar todo mundo aqui tem que ser igual a todo mundo aqui pode ser que eu faça 5 2 2 1 e aqui eu mande 2 2 2 4 ou algo assim que eu não fiz a ponta direita não faz diferença pode ser que eu receba 10 10 10 10 40 0 0 0 0 certo se eu fiz conta certo você entendeu não importa o que importa é que tudo que eu receber sai a hub não fica com nada lá o que é interessante quando você recebe e você pode estocar de uma semana para outra e aí você tem um balanço com o estoque bastante comum também beleza recebo as coisas produzo nada nada até aqui é é muito complicado parece que está se fazendo tudo que eu preciso exceto uma coisa que eu falei falei que a gente ia colocar e a gente sempre coloca isso bem no final em geral que é a restrição de não negatividade muito comum a restrição de não negatividade algumas linguagens de modelagem assumem que as coisas são não negativas então o que que podia acontecer se eu não colocar essa restrição de não negatividade alguém vai lá e fala assim olha manda coisas negativas então você pega uma fábrica é como se você estivesse mandando do hub para a fábrica para a fábrica ter mais para a fábrica mandar para outro hub para o hub mandar para para a loja e por exemplo podia acontecer da loja mandar para o hub então é uma coisa estranha não negatividade negatividade e a não negatividade é simples o x e j tem que ser maior ou igual a zero para todo o i no conjunto eu não sei escrever no conjunto f todo o j no conjunto h o y j k maior ou igual a zero para todo o j em h e todo o k em l ok são opções uma coisa que a gente vai ver muito é no lugar de escrever isso a gente abusa a notação escreve simplesmente x maior ou igual a zero y maior ou igual a zero mas eles são matrizes o que significa ser maior ou igual a zero elemento é elemento tá a gente escreve isso há décadas de uma maneira simples esse é o nosso modelo beleza então esse aqui é o nosso exemplo um complicado isso daqui foi lento de fazer mas é uma coisa mais real com o modelo a gente viu que tudo que a gente precisou a gente já fez de primeira porque eu já sabia o que era para fazer como exercício para você eu deixo justamente essas questões a mais que eu comentei então tem várias coisas que você pode explorar a primeira delas é que eu quero fazer essa análise em várias semanas essa é a mais importante você tem a produção por a produção pode fazer sentido que ela é sempre a mesma certo essa produção por fábrica semanal sempre a mesma e a loja tem uma demanda por semana que varia então aqui você faria essa demanda variável como você sabe que nos meses de março abril maio é assim mas quando é perto do natal é mais intenso então você tem como saber uma previsão de demanda em datas festivas por exemplo então a sua demanda é variável a produção é semanal ela é limitada a não ser que você compre mais máquinas que é uma possibilidade você não vai produzir mais pode produzir menos mas não mais ok aí você tem semanas para decidir então você precisa saber a cada semana quando você vai produzir além disso vamos assumir que você tem estoque eu vou escrever de amarelo porque você vai ter estoque no hub uma coisa que você pode fazer você tem estoque no hub então você faz na fábrica não tem estoque na fábrica manda para o hub você coloca no hub tem custo por produto por unidade ok e o que você pode fazer deve fazer você quer fazer isso você tem o stock stock você tem o estoque da semana anterior você vai usar nessa semana então já estou te dando a dica de como é que você vai modelar isso como é que é o balanço agora você vai receber nesta semana da fábrica mais o que já tinha no estoque da semana anterior e vai sair tudo isso tem que sair para o hub nesta semana ou para o estoque desta semana esse é o balanço esse é o balanço novo legal é isso eu acho que isso daí já dá um grau interessante se você for ver o vídeo já viu você já vai ter já vai estar sabendo as suas respostas se você quiser uma coisa mais complicada que eu não falei que você pode ah eu quero me divertir mais ainda considera então que você tem um gasto diferente o seu gasto agora é se você você tem caminhões que você vai fazer da fábrica para o hub esses caminhões eles tem um custo é como é que você fala tem um custo por caminhão não é mais por produto só que você tem capacidade então se você usar o caminhão você tem um custo 0 a 100 produtos por exemplo é um custo só se você não usar 0 usou ele vai pagar só que você tem a alimentação da quantidade ok então pense nisso esse dá um pouco mais de trabalho para fazer e para modelar bastante também mas se você já viu os outros exemplos e quer alguma coisa mais desafiadora pense nisso daí beleza bom é isso se você fez o curso de Jump você pode tentar criar uns exemplos básicos os valores de parâmetros aleatórios e modelar isso daqui e tentar otimizar para ver o que acontece tá vamos parar por aqui por enquanto acho que esse é um bom fim dessa primeira aula na aula que vem a gente começa a falar mais sobre a parte matemática então a gente entra um pouco no ax igual a b da coisa ok então obrigado vamos vir para essa tela para aparecer gigante se inscreve no canal deixe um comentário se você ficou com dúvida de alguma coisa se eu preciso fazer um vídeo explicando melhor alguma dessas partes avisa se deu tudo certo eu poderia até criar um exemplo se você achar interessante deixe um comentário falando para eu colocar um exemplo numérico para que vocês tentem rodar e ver se funciona ok se gente suficiente pedir eu faço beleza então é isso obrigado até a semana que vem abraço tchau 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 tchau